Música Heranças sexuais, elas podem estar ligadas ao cromossomo X ou ao cromossomo Y Se ela for ligada ao X, a gente tem lá por exemplo hemofilia e daltonismo E o comportamento ele é bem tranquilo Ou o homem, como ele só tem um X, ele é XY e a mulher é XX O homem ou ele é normal ou ele é afetado A doença normalmente trabalhada aí é o daltonismo ou a hemofilia Se o homem ele é normal, X, desão, Y E se ele é afetado, X, desinho, Y para o daltonismo E a H, o H para hemofilia Já a mulher por ter 2X, ela pode ser X, a H, 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 X, a H Sendo assim nessa ordem, normal, normal portadora e afetada No caso aqui que eu usei hemofilia Foi ou não foi? Agora se ela está ligada no Y, no Y é exclusiva de homem Se é exclusiva de homem, só o homem teria, por exemplo, a hipertricose auricular Quem tem cabelo na orelha? Herança mitocondrial Herança mitocondrial é aquela que é encontrada no material genético da mitocôndria Sendo assim, só quem transfere isso para a descendência é a mãe Por exemplo, o meu filho, ele não recebeu as minhas mitocôndrias Que absurdo, negando mitocôndria para criança Desculpa, mas eu não consigo intervir nisso Porque as minhas mitocôndrias contidas do meu espermatozoide Não conseguiram entrar no óvulo Pelo menos é assim que a gente explica o ensino médio Agora, a minha esposa forneceu o óvulo dela e lá tinha mitocôndria Então essas mitocôndrias é que vão garantir o desenvolvimento do meu filho Foi ou não foi? Tranquilo Segunda lei de Mendel, agora eu tenho mais de um par de fatores Eu vou analisar mais de uma característica Bilbil, isso complica muito? Se ficar complicado para você, separa os dois Se eu analisar lá, por exemplo, a característica da cor da ervilha E a textura da ervilha Se ficar difícil para você fazer os dois juntos Separa Faz esse, depois esse E aí junta tudo depois no final Foi ou não foi? Tranquilo Epistasia é o que a gente vai ter lá em uma interação gênica É quando eu tenho dois alelos, dois genes Um interferindo na manifestação da característica do outro Como, por exemplo, a pelagem em labradores O gene epistático, ele diz para o impostado se ele pode não ser manifestado Por exemplo, olha o labrador aqui O normal para o labrador é ele ser preto ou marrom Se ele for preto, a gente vai ter lá o alelo Bezão, bezão ou bezão, bezinho E ele ser marrom, bezinho, bezinho Só que existe um outro par de alelos que vai determinar se ele vai ser preto Ou se ele vai ser marrom Ou se ele não vai ser nenhum dos dois Como assim, Bilbil? O alelo é, ele pode se expressar com ezão, ezão ou ezão, ezinho Se aparecer o ezão, ele permite que o cachorro seja preto ou marrom Então, por exemplo, se ele tiver bezão, bezão ou bezão, bezinho E ezão alguma coisa, é preto Se ele tiver bezinho, bezinho e ezão alguma coisa, marrom Agora, se ele tiver bezão, 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 bezinho ou bezinho, bezinho Mas com ezinho, ezinho, ele não vai ser nem preto nem marrom Ele vai ser dourado Então, a epistasia é justamente isso É um alelo, um par de alelos que determinam a manifestação de uma outra característica Foi ou não foi? Além disso, a engenharia genética Que é um dos assuntos que tem avançado bastante aí na biologia Este assunto, eu quero que você foque nele, por quê? Porque é onde a gente fala lá de transgênico, melhoramento genético Entre outras características Mas um assunto que eu quero trabalhar com você aqui é a transgênia Transgênico é a transferência de genes de um indivíduo para outro De espécies diferentes Um dos primeiros transgênicos ou um dos primeiros experimentos aí que ocorreu Foi pegar o gene que promove a bioluminescência do bumbum, do vagalume E transferiu ele para o tabaco Para a folha do tabaco E a folhinha, ó, acendeu Olha que lindo Outra coisa Ah, não está acreditando não? Vê outra parada que foi uma dele mais bizarra ainda Pegaram o gene que constituía a formação da orelha humana, por exemplo E colocaram no rato Olha isso E isso É Isso aí, ó Vários experimentos são feitos aí Óbvio Isso é nível de teste Imagina se a gente domina essa técnica Imagina se a gente consegue manipular de forma perfeita Imagina se a gente consegue fazer Acabou os problemas Acabou Por quê? Qualquer erro que der eu consigo manipular Qualquer erro que der eu consigo chegar lá E eu, eita, vamos corrigir aqui Deu o endereço aí? Tranquilo? Então a tragedia serve para isso E também, principalmente, para melhorar as características de indivíduos que a gente já conhece Por exemplo, milho, a soja Eu consigo melhorar eles Para quê? Para que eles sejam mais resistentes Para que eles não sofram com pragas Para que eles não sofram com óleo mais seca Então eles conseguem se adaptar melhor às condições Porque eu estou manipulando o gene desse cara Foi ou não foi? Tranquilo? Foi longo Mas deu para a gente brincar um pouquinho? Alfredo, Jéssica Chegamos juntos? Tranquilo? Então, beijão para você Muito obrigado pela essa aula de hoje E até a próxima